Música Fechar os olhos e direcionar a atenção para si mesmo. A prática da meditação é aparentemente simples e traz grandes benefícios. Por isso, ela tem sido cada vez mais aplicada na medicina. Nesta aula, uma turma de alunos e professores da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre aprendeu mais sobre a prática Zen Budista. André Silva é professor de medicina e monge. Ele traz os ensinamentos da meditação para dentro da sala de aula. Assim, os futuros profissionais da saúde terão melhor autoconhecimento e podem depois aplicar as técnicas em seus pacientes. O legal primeiro é aprender a fazer. Então, eu fazendo, eu tendo a experiência da meditação, eu consigo perfeitamente aplicar e ensinar as pessoas. A gente senta com os nossos sentidos e a consciência de frente para a parede e aí a gente aprende a se observar. Então, de certo modo, meditação de uma maneira geral e o Zazen, elas são técnicas de autoconhecimento. Desde 2006, são oferecidas pelo SUS as práticas integrativas e complementares, que são as terapias baseadas em conhecimentos tradicionais. A meditação entrou na saúde pública mais tarde, em 2017. Ela é indicada para a prevenção de doenças, como a hipertensão e a depressão. A meditação, a gente já tem cada vez mais evidências científicas que ela traz benefícios para a redução de ansiedade, para a melhoria do humor de maneira geral. A meditação que a gente usa, que é o Zazen, a meditação Zem, a gente fala que ela não tem um fim em si, ela é uma prática. Então, a gente pratica para poder ter um olhar, digamos, mais sereno e mais sábio perante o mundo. A capacitação de profissionais para atuar com a meditação e outras práticas terapêuticas tem crescido gradativamente. A ideia é tratar a saúde na sua complexidade. Na aula inaugural da especialização da Escola de Saúde Pública do Estado, o foco é na empatia e no vínculo entre profissionais e pacientes. Pois então, doutor, eu vim aqui por conta de um problema. A gente lida hoje com um conceito de saúde muito mais ampliado do que se lidava antes. Então, hoje, quando se qualificam os trabalhadores para o sistema único, a gente qualifica um trabalhador para olhar para um sujeito integral. E esse sujeito integral não pode mais ser visto apenas como um portador de uma doença ou de um órgão. É um sujeito que todas as suas faces têm que estar contempladas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.